Olá pessoal, boa noite. Boa noite, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para ler o capítulo 5 de provérbios aqui do nosso plano de leitura desse mês. Hoje nós vamos ler o capítulo 5 com vocês, eu vou ler como eu fiz elas ontem e minha mãe vai explicar. Depois nós vamos fazer isso com o capítulo 6, mas deixa eu arrumar vocês aqui, eu acho que está escorregando. Aí, pronto. Vamos lá. Advertença contra o adultério. Ah, e no primeiro dia eu falei mais ou menos, eu falei o seguinte, o livro de provérbios. Vou pedir para minha mãe falar com as palavras dela aqui, tá? A bíblia que eu estou usando hoje é a nova versão internacional, é a tradução NVI, tá? Caso vocês queiram saber. E o que que você viu assim com o capítulo 5? O livro de provérbios são os ensinamentos. São os ensinamentos. São os ensinamentos de uma pessoa que escreveu o livro de provérbios e que viveu tudo o que ele passa em provérbios, Salomão, ele viveu. Então ele pode falar com propriedade sobre o pecado, sobre tudo o que ele viveu, né? O Senhor deu sabedoria para ele, porque ele pediu sabedoria, o Senhor deu. Depois de tudo o que ele conquistou, chegou no fim de tudo, ele errou. Então ele passa instruções para a gente, de como permanecer firme até o fim. Então vamos ler provérbios, versículo 5. É capítulo. É. Eu falei versículo também, gente. Tem hora que eu falo versículo, mas é capítulo. Advertência contra o adultério. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento, pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de dois bumbos. Aqui nesse versículo, eu vou ler de novo para vocês. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de dois bumbos. Que é o versículo 3 e 4. É muito comum a gente ouvir isso, né? Ai, as propostas nunca vêm feias para você. Ai, mas essa pessoa vai me levar a pecar. Nossa, mas nunca vai chegar assim para você. Sempre vai chegar como um mel. Agradável, você vai gostar de olhar. Só que você sabe que está errado. No fundo, você sabe que aquilo está errado. Mas você quer olhar para o outro lado para encobrir a sua culpa. Por exemplo, se uma mulher casada, vamos dar um exemplo. Se uma mulher casada, ela começa de trelelê para o rapaz do serviço dela. E aí ele pega e pensa, não, mas eu estou caindo na dela, mas quem é casada é ela. Quer dizer, ele sabe que ele está errado, ele sabe que aquilo é errado, que ele tem que se afastar, mesmo sendo crente ou não sendo crente. Isso não serve só para os casados, não. Para quem namora, para quem está noivo, se preparando para o casamento, para quem é casado. Fala sobre o adultério. Mesmo que você não esteja em um relacionamento, por exemplo, mesmo que, por exemplo, esse rapaz, ah, mas é quem é casada. Vou citando um exemplo. para a gente, ah, ela é casada, eu não sou. Mas ele sabe o que é que está errado. Então, a maldição, o julgo do Senhor vai cair sobre ele também. Sobre os dois. Também vai cair sobre ele. Sobre os dois. Porque ele sabe que, ele sabe onde ele está errando. Então, a gente precisa parar de, de tentar tapar o sol com a peneira, né? Exato. De tentar tirar uma culpa que é nossa, um fardo que vai cair sobre nós depois, e colocar igual Adão falou para ela, para Deus, foi a mulher que tomou a ideia. É, então. Entendeu? Então, nós, seres humanos, nós temos, todos nós, homem e mulher, nós temos um defeito muito acentuado, que é colocar a culpa no outro. Eu errei, mas ele errou também. Eu fiz, mas ele errou pior. Eu sei, porque eu me coloco como, uma pessoa que já fez muito isso também. e vou fazer com certeza, nós estamos sujeitos ao erro, mas cabe a nós, parar, parar, pensar e analisar. E o livro de provérbios, ele nos leva a isso. Ele leva a gente a meditar, o que a gente fez, ou está fazendo de errado, para a gente se consertar, né? E parar de fazer o que a gente estava fazendo de errado. Um parênteses aqui, aí a Johanna falou sobre ela, que ela também já fez, mas assim, nada de adultério, viu gente? Aí a Johanna não está... Eu já me coloquei no lugar, tipo assim, eu errei, mas eu errei, porque fulano errou. Eu perdi a paciência, porque... Fulano? Fulano perdeu a paciência primeiro. Eu me explodi, porque ele me culpou. Então, a gente tem que pedir sabedoria para o Senhor mesmo, nessa parte, nessa área. E sobre a... Para que a gente não venha... É... Está aí um detalhe. Não, está aí um detalhe. Está aí um detalhe. Eu ia falar, eu ia esqueci. Não esqueci, eu me perdi, mas tipo assim, porque a gente não pode colocar a culpa no outro, mas eu errei, Senhor, me ajuda a melhorar, não quero mais repetir o mesmo erro, e eu preciso melhorar nisso, e sempre quando acontece alguma desavença, uma briga entre amigo, primo, sempre terão, eu sempre falo isso, sempre terão, três histórias, três versões, a minha, a da pessoa, e o que realmente aconteceu. Porque, não que eu vou mentir sobre o que aconteceu, mas a gente sempre tem que puxar para o nosso lado, a esconder os nossos erros, e a acentuar os erros da outra pessoa, para que a pessoa que está ouvindo, ela pare e pense, não, realmente você está certa, te apoie nisso. não que a gente vai estar pintindo, vai estar, né, vai estar sentando, nada disso, mas a gente acentua algumas partes da história, para, para a gente sair como... O Buda até é um tom de voz, né, falar, ah, eu sei lá de coitada, olha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e na verdade não foi assim, né, é que nem, igual, igual a Ana falou, tem, a verdadeira história, tem a versão dela, e a versão da outra pessoa, né, então, tem que ponderar tudo isso. Exatamente, e tem, tem, tipo assim, às vezes eu falo alguma coisa, mas vai porque a pessoa entendeu também, vai porque a pessoa entendeu, porque às vezes você fala alguma coisa, que não é nem por mal, você nem, mas a outra pessoa, pode entender de outra forma, e por que que Salomão está falando da mulher aqui? Porque a mulher, a Ana já falou num vídeo dela, que a mulher tem, acho que foi no primeiro ou no segundo, que a mulher, ela tem esse, esse lado de, de persuadir, né, de, de chamar atenção pra ela, de seduzir, a mulher quando ela quer seduzir, o rapaz pode ser casado, o rapaz pode ser solteiro, pode, pode namorar, pode estar no ego, todo mundo está suscetível a, suscetível a estar, a passar por um momento de fraqueza, todo mundo, do erro, pra todo mundo, por isso que nós temos sempre que estar atentos a voz do Senhor, e firmes a palavra dele, porque ele, ele nos dá, quantos versículos a gente já viu aqui, que o Senhor fala, cuidado com a mulher, cuidado com a mulher, cuidado com a mulher, não é porque nós, mulheres, né, mas somos piores, não, mas cada um tem as suas características, e a mulher quando ela quer seduzir, quando ela quer envolver um homem, nós vemos isso em filmes, tem uma passagem na Bíblia que diz, né, a mulher, o marido era viajante, e o marido saiu pra trabalhar, pra viajar, e ela simplesmente se arrumou, se perfumou, colocou as suas joias, preparou o leito dela e saiu, e encontrou um rapaz, né, e aí, ela convenceu esse rapaz, a ir pra casa dela e deitar, na cama dela, e aí eles tiveram um ato sexual, então, a Bíblia fala claramente sobre isso, e são caminhos que vão te levar à morte, porque o salário do pecado é a morte, de algum jeito, de alguma forma, lembra, ah, é o universo, não, é a palavra de Deus se cumprindo, aquilo que você planta, aquilo que você plantou, você vai comer, e muito cuidado, se você, que tá ouvindo, que tá assistindo esse vídeo, se você tem esse, essa, esse ego, essa vaidade, de, nossa, todo mundo, todos os meninos da minha sala, da escola, é, gostam de mim, pedem pra ficar comigo, falam que eu sou gostosa, porque tem muito isso na escola, falam que eu sou gostosa, falam que meu corpo é bonito, na educação física, quando eu coloco uma legging, é, chama atenção, eu sei gente, porque eu vivi o ensino médio, eu vivi, é, o, eu vivi o ginásio, eu vivi o ensino médio, e eu sei, como é que as meninas, que tem mais corpo, eu gente, pra vocês terem uma noção, eu me sentia muito inferiorizada, porque, na minha sala, tinha meninas, que já eram formadas, sabe, e elas chamavam muita atenção, e o prazer delas, era, chamar atenção, os meninos, colocarem elas no pedestal, então, se você tem esse ego, pede pro senhor, quebrar esse, esse egocentrismo, esse, essa vaidade elevada, porque isso pode te levar a pecado, isso é pecado, e isso pode te levar a erros, que, se você cometer, não vai voltar, atrás, eu se deitar com alguém, que, antes do casamento, é pecado, entendeu, é pecado, mas, não começa, você já em cima da cama, na pessoa, começa ele aqui, no seu ouvido, começa você, ou ela, mas, eu falo pra nós mulheres, porque nós mulheres, quando nós ouvimos palavras, mais doce, nós temos a tendência, a cair também, o homem, ele tem o poder, de dominar, então, quando nós, ouvimos isso, meninas, cuidado, tá, se você também tem esse, esse, se você gosta, de ouvir isso, não, é, por exemplo, ah, o, ele namora, mas ele fala que o relacionamento dele, não tá bom, e aí ele quer, experimentar algo novo, por exemplo, comigo, não se sinta melhor, não se sinta mais bonita, tá, isso não é legal, ele conseguiu o que quer, ele vai embora também, ele desvaloriza, e isso que tem nós, esse, esse ego que tem, nossa vaidade que tem nós, ele precisa cair, por terra, porque a gente não pode usar o nosso corpo, a gente não pode usar os nossos, aquilo que o senhor nos deu, que é templo dele, pra seduzir, pra tentar, pra, pra fazer o homem cair, de casa, porque às vezes o homem olhando, desejando, o homem já tá pecando, nós também, e hoje, ah, é comum, ah, 15 anos, ah, ainda você não teve, relação sexual, aí não sei o que, não sei o que, hoje, o que tá, o que não deveria, mas o que, o que é, olha, ela tá se guardando, pro casamento, olha, como eu já ouvi ano passado, de uma pessoa que conviveu comigo, nossa, você não é desse mundo, exatamente, e ela mesmo falou, nossa, uma pessoa de quase 40 anos, recebendo o conselho, de uma pessoa de, 21, um, é verdade, então, assim, é uma escolha dela, né, da Johanna, por ela, ela, tá na presença do Senhor, ouvir, né, e ela escolheu, ela tem o livre-arbítrio, né, o Senhor nos deu esse livre-arbítrio, mas nós temos que saber usar, pra que as consequências, depois, não sejam ruins, né, isso é muito importante, então, é, abri um parênteses aqui pra vocês, ontem eu tava, é, tá aqui na internet, lá, eu não sigo essa jovem, então, não lembro nem o nome dela agora, mas eu acho, eu acredito que alguém que ver esse vídeo, vai saber, vai poder falar, até melhor do que eu, porque eu só vi aquele contexto, depois eu entrei, pra ver algumas fotos dela, realmente, uma mulher muito bonita, sabe fazer trabalho, mostra o corpo, uma moça muito bonita, só que ela tinha, tem alguns problemas respiratórios, tal, tava lutando no SUS, pra, pra ela poder fazer uma cirurgia, pra poder melhorar a respiração dela, e aí, eu saí do hospital com uma tráquio, e o médico disse que ela não vai, é, mais tirar aquela tráquio, vai ser impossível ela, ela tirar a tráquio, e aí, um comentário dela, que me chamou a atenção, é que ela falou assim, olha o poder de sedução aí, ela falou que antigamente, antes da tráquio, ela saía na rua, com uma camiseta, bem decotada, com os seios bem amostros, ela sabia que o homem, estava olhando, para os seios dela, que ela estava chamando a atenção, para os seios dela, hoje ela sai na rua, da mesma forma, ela não sabe, se eles estão, olhando para o seio dela, ou para o buraco, que ela tem na galã, então, a gente já vê aí, né, é, como que ela deve estar se sentindo, então, a gente tem que orar por ela, e, pedir para o senhor, que faça um milagre, na vida dela, né, que, o que é impossível, para o médico da terra, é possível para Deus, mas que também, ela possa mudar, o seu pensamento, o corpo dela, não é um objeto, que está na vitrine, que as pessoas, tem que passar, olhar, e falar, olha, e desejar, né, a mulher, ela tem que se guardar, para o seu esposo, né, não caia nesse, nesse papinho do mundo, de, ah, porque tem que fazer, agora, está falando muito isso, tem que fazer o teste, drivers do casamento, gente, se você casar, com quem você realmente, ama de verdade, o resto, deixa na mão de Deus, e se você, uma coisa que eu ouvi também, se você, se guardar para o casamento, não vai ter como você, comparar com mais ninguém, vai ser somente, o seu esposo, então, não vá nesse, oba a oba, de mulheres empoderadas, que mostram o corpo, que usam o corpo, para seduzir, nós temos coisas, muito melhores, a mostrar, nossa, sabedoria, nosso, a mulher é muito sábia, a mulher é muito, atenciosa, né mãe, ela é muito atenta, ela tem uma visão, de águia, o homem está vindo aqui, a mulher está vindo lá na frente, olha a mulher de provérbios 31, leia lá, que você vai ver, então, a gente tem muitas coisas melhores, óbvio, a gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que, sempre andar bem vestida, para nós mesmos, fazer um penteado, uma maquiagem, né, mas, nós temos, nós somos, temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo, tem que adornar, é, agora, ficar mostrando o corpo, não caia, gente, não caia, porque, quando eu era adolescente, 14, 15 anos, eu, eu cheguei a usar muitos shortinhos, blusinhas mais agarradas, nunca foi nada, né mãe, essa, nossa, meu Deus do céu, que absurdo, mas, cheguei a usar, e minha mãe deixava, porque minha mãe falava assim, é você que vai se arrepender depois, é você que vai olhar para trás depois, e, e realmente, foi isso, tipo assim, para quê? é uma coisa que eu levo como lição, até hoje, tipo, com 14, 15 anos, ainda usava uma roupinha mais justa, alguma coisa mais ocupada, né mãe, um shortinho mais curto, mas, hoje em dia, eu fico assim, pra quê? Foi muito rápido, e, mesmo muito nova, é, pra quê? Eu vi amigas minhas engravidando, sabe, perdendo a vida, deixando na escola, pra quê? Sabe? Então eu falei assim, não, não é isso que eu quero pra mim, eu quero seguir o que minha mãe me ensinou, o que o pastor tá falando, o que a Bíblia me diz, o que o Senhor ensina, e, nós só temos a ganhar, não caia nesse oba-oba de mulher empoderada, de feminismo, de ser independente, de, as mulheres hoje em dia, elas, você pode sim trabalhar, né mãe, você pode sim estudar, você pode sim ser o que você quiser, dentro da palavra dos filhos, dentro daquilo que o Senhor diz, então se você quer fazer uma faculdade, mulher, você tem esse direito, menina de 17, de 18 anos, se você tiver 25, quiser mudar de profissão, você tem esse direito hoje em dia, ah, eu quero fazer uma faculdade com 25, 28 anos, você tem esse direito, você pode, você é capaz do Senhor dele, te dar sabedoria para isso, mas, faça isso, para honrar o nome do Senhor, não para vangorear o seu nome, aí eu vou para a faculdade, para me sentar em um barzinho, aqui em Marília, tem muito barzinho, nas portas das faculdades, e no outro lado da rua, no caso, e um pouco que eu fui para a faculdade, fiz seis meses só, gente, o pessoal saía de prova, ia para a faculdade, para o barzinho, sentava lá, estava todo mundo, principalmente o pessoal novo, a turma nova, estava em busca de, sentar em alguma rodinha, sentar em alguma rodinha, que tivesse um pessoal mais velho, que tivesse um pessoal bebendo, tirar foto, é que estava em alta, e isso acrescentou no que? Hoje em dia. Foi talvez uma perca de tempo, eu sei que tiveram várias pessoas, que pegaram o DP, depois nunca mais aparecer em barzinho, nunca mais aparecer em festa, porque falou assim, o que está acontecendo? E o inimigo, ele usa isso, para a gente se perder mesmo, até pessoas que eram da igreja, então tome muito cuidado, com as brechas que a gente, que a gente dá, para o inimigo. E a brecha aberta, ele vai entrar. Exatamente. Não mintam, não mintam com seus pais, porque, gente, uma coisa que é muito óbvia, é que, a minha irmã, sempre fala, e eu, o diabo, ele faz as coisas erradas, e deixa o rabinho para fora. Ele sempre deixa o rabo pendurado. Então, assim, experiências que nós passamos, né, Johanna? Que eu passei, a Johanna não é perfeita, longe disso, mas que foi uma vez só que aconteceu, e ela viu que era o pecado, e aí Deus abriu a visão dela para a glória do Senhor, e se você estiver passando por isso também, nós vamos orar por você, para que o Senhor te dê a visão, que você veja o que é errado, o que é pecado, o que não vai ser bom para a sua vida, que você não vai ter uma boa colheita lá na frente, e que o Espírito Santo abra os seus olhos, e que você veja, né, que o Senhor tem coisas grandes para você, não cobisse o que é dos outros, não queira o que é dos outros, o que é para você está reservado para você, sabe, porque não adianta nada, você desejar, cobiçar, invejar o que é dos outros, porque o Senhor repugna, o Senhor odeia isso, a inveja, né, o Senhor não gosta disso, então, façamos aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, para que Ele olhe até a gente, e fale assim, olha, eu vejo ali uma pessoa agradável, uma pessoa que me ama, uma pessoa que quer fazer algo para me agradar, né, que me teme, né, e que honra a minha palavra, o Senhor, Ele pode olhar para a gente, olha como Ele olhou para Jó, Ele falou, olha, um homem íntegro, né, que fugia da aparência do mal, reto, né, então assim, que Ele possa olhar para nós e ver isso, nós não somos perfeitos, nenhum minuto a palavra do Senhor diz que Jó era perfeito, mas que Ele fugia da aparência do mal, então fuja, porque a colheita é obrigatória, você planta o que você quiser, mas a colheita é obrigatória, se você errar, chega na pessoa e fala, eu errei, eu te peço perdão, se não é obrigado a conviver com a pessoa, porém, de se manifestar, de perdão, se corrigir e não cometer o mesmo erro, isso já faz toda a diferença na sua vida. os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura, ele nem percebe que anda por caminhos tortuosos, e não enxerga a vereda da vida, agora então meu filho ouça-me, não se desvida as minhas palavras, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se partem do seu trabalho, e outros não se enriqueçam, à custa do seu esforço, no final da vida você gemirá com sua carne, e seu corpo desgastados, e você dirá, como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão, não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam, cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade, beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço, do que deixar que suas fontes transbordem pelas ruas, e os seus ribeiros pelas praças, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas como estranhos, seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua noventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o partem de prazer, e sempre o embriague os carinhos dela, porque meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral, por que abraçar o seio de uma lindiana, o Senhor vê os caminhos dos homens, e examina todos os seus passos, as maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado, certamente morrerá por falta de disciplina, andará tão baleando, por causa da sua insensatez. É isso aí, o Senhor te oferece coisas boas, Ele te oferece coisas prazerosas, Ele não fala pra você que vai ser tudo perfeito, porém Ele fala assim, olha, eu tô te mostrando o cu, eu tô falando pra você, caminhar comigo é muito melhor, eu te dou o livre a vida, você quer caminhar comigo? eu vou estar com você em todo o tempo, você vai passar por dificuldades, eu vou estar livre, se você vai ter tempo bom, eu vou estar livre, você vai ter escolhas certas, eu vou estar livre, nas escolhas erradas, eu vou te instruir, eu vou te instruir, o Senhor te deu o livre a vida, o que você tá fazendo com Ele? Ele te deu o poder de escolher, que você faça a escolha certa, andar com o Senhor, andar na verdade, que é a palavra de Deus, pra que você viva os seus dias com muita saúde e abundância aqui na Terra, né? Salomão, ele tá explicando, dando detalhes, pra que você tenha uma boa escolha, faça uma boa escolha, e viva uma vida abundante com o Senhor Jesus Cristo, né? Que você possa escolher viver essa vida abundante, não os prazeres deste mundo, disse uma coisa que eu tenho certeza, que eu posso falar com vocês com propriedade, é que uma pessoa que faz uma coisa errada com você, e ela permanece no erro, não se arrepende, ela vai fazer de novo, ela vai continuar fazendo, vai ser um ciclo na vida dela, sabe? então que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre, que o Senhor te proteja, que seus caminhos sejam guiados pelo Senhor, pela mão do Senhor, que o Senhor possa aplanar os teus caminhos aqui na Terra, e que você decida viver com o Senhor Jesus Cristo, sabe? E quando você errar, não tenha vergonha, peça perdão, porque o Senhor, Ele não rejeita o coração quebrantado, pra que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida, sempre que você errar, peça perdão, e o Senhor vai derramar bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sabe? e sobre todas as áreas da sua vida, amém? Então é isso, gente, até... Amanhã. Até o capítulo 6. Até o capítulo 6. Até o capítulo 6, gente. Amanhã, sábado, estaremos aqui, para ler o capítulo 6 com vocês. Você é nosso convidado. Você não é convidado, você já é da casa. Beijo.